Deus seja louvado, abra sua bíblia comigo, livro de cantares de Salomão, capítulo 5, a partir do verso de número 1º, quantos irmãos procura, eu gostaria de externar a Deus a minha gratidão por poder estar pela primeira vez no estado de Santa Catarina, muito especialmente também a primeira vez no congresso dos gideões missionários da última hora, a honra seja dada ao Senhor, todo louvor seja dado a Ele, que Deus em Cristo abençoe toda a diretoria dos gideões missionários, na pessoa do pastor Reuel, presidente, a toda a diretoria, eu quero deixar a minha palavra de respeito e gratidão ao pastor Henrique Reame, que Deus em Cristo abençoe o Senhor, a sua casa, pastor Alexandre Marim, que Deus abençoe, pastor Moisés, que Deus abençoe, pastor Alexandre Bernardino, que Deus abençoe, é um amigo né, pastor Alexandre Marim, é um amigo, que Deus abençoe, quero prestar também o meu respeito a todos os pregadores que estão aqui, dentre eles muitas referências para a nossa geração, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores, Deus colocou algo no meu coração, se não for incomodar os senhores e se não for tirar a ética, mas eu queria, pastor Cavalho Júnior ficar de pé, pastor Vanderlei Casteliano, pastor Adeiro Costa, queria que vocês ficassem de pé, você pode dar uma linda salva de palmas pela vida desses homens, Deus abençoe, cada um deles poderia muito bem assumir esta tribuna, fazer melhor do que nós, mas Deus aprova esta noite de estarmos aqui, estou eladiado de grandes amigos, grandes pessoas, pastores, que Deus abençoe a todos, o estado ali de Minas, pastor Tiago, pastor Robson, pastores que estão comigo aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Deus abençoe a minha igreja que está reunida, agora já deve estar acabando o culto, mas trago um abraço da nossa presidência, pastor Nemias Araújo, pastor Zé Rodrigues, somos pastores ali na cidade de Betim, que Deus abençoe, quero também mandar um alô, deve estar todos reunidos, minha esposa, meus filhos, que toda a família jejumou sete dias, seguidos, para que a mensagem de hoje, fosse pregada e que Deus viesse falar ao seu coração, amém, que Deus abençoe a minha família, um beijo a vocês, quantos acharam a referência bíblica, diga amém, cantar esse capítulo 5 a partir do verso de número primeiro, que diz assim, já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa, colhi a minha mirra, com as minhas especiarias, comi o meu favo com mel, bebi meu vinho com leite, comei amigos, bebei abundantemente, oh amados, eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado, que estava batendo, dizendo, abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia do orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite, já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar, o meu amado, colocou a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração se estremeceu por amor dele, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra, sobre as altravas da fechadura, eu abria ao meu amado, mas já o meu amado, já tinha se retirado, e tinha se ido, a minha alma tinha se derretido, quando ele falara, busquei-o, e não o achei, chamei-o, e não o respondeu, acharam-me os guardas que rondavam a cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram o meu manto, os guardas do muro, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais, que estou enferma de amor, pode-se assentar você, que tem o seu assento, ou você que está em pé, absorva bem, o que o Senhor nosso Deus, vai estar falando ao nosso coração, queridos, abrimos a nossa Bíblia nesta noite, no livro de Cantares de Salomão, conhecido também como o Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares de Salomão, ele tem um nome hebraico chamado Shirá Sirim, que significa o mais excelente de todos os Cânticos, os Rabinos de Israel, constantemente chamam o livro de Cantares de Salomão, como o Santo dos Santos, pois, o livro de Cantares de Salomão, é lido após oito dias, a festa da Páscoa, logo, os Rabinos leem o livro de Cantares, pois, na cultura oriental, a cultura hebraica, fala-nos referente, que quando eles fazem a leitura, estão não somente evidenciando, o amor da Sulamita por Salomão, mas sim o amor de Jeová por Israel, mas na cultura ocidental, está evidenciando, não somente o amor de Salomão pela Sulamita, mas o amor de Jesus pela sua igreja, é importante lembrarmos e frisarmos, que no livro de Cantares de Salomão, há várias referências sobre a igreja, é por isso que você vai perceber, dentre as referências ali contidas, ele chamando formosa minha, esposa minha, jardim fechado, manancial fechado, fonte selada, exército de bandeiras, todas estas referências inerentes à igreja, percebemos que está no livro de Cantares de Salomão, haja visto, que no capítulo 5, a qual nós lemos, nós percebemos duas divisões, entre o versículo 1º e o versículo 2º, o versículo 1º vai nos dizer sobre um ambiente, sobre um personagem, logo o versículo 2º vai nos tratar sobre um outro ambiente, um outro personagem, dentro do versículo 1º, nós observamos que vemos o amado, o amado está trabalhando, está no seu jardim, é perceptível que o amado se esforça, dentre o jardim a qual ele está, enquanto ele está trabalhando, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, que a noiva está no quarto, está descansando, logo percebemos que o amado trabalha, enquanto a noiva está descansando, quando percebemos isto, vemos que se o amado é Jesus, e se a noiva é a igreja, logo, nós percebemos que há uma analogia, dentre as palavras de Jesus, pois em João capítulo 5, versículo 17, ele diz, meu pai trabalha, e eu também trabalho, perceba que enquanto ele trabalha, a igreja descansa, isto é uma palavra de alívio, uma palavra que ele está dando de conforto, porque enquanto você está aqui, ele está trabalhando, enquanto você está aqui, ele está se movendo, enquanto você está aqui, ele está trabalhando pela tua casa, enquanto você está aqui, ele está trabalhando pela sua família, enquanto você está aqui, ele está trabalhando pelo seu filho, enquanto você está aqui, ele está trabalhando pela sua esposa, enquanto você está aqui, ele está trabalhando, então não é jargão de pregador ao dizer que enquanto você adora, ele trabalha, enquanto a igreja recebe, ele está trabalhando, enquanto ele trabalha, a igreja é vivificada, enquanto ele trabalha, a igreja é fortalecida, enquanto ele trabalha, a igreja é abençoada, enquanto ele trabalha a igreja é cheia, enquanto ele trabalha a igreja é dispensada a glória sobre ela, o noivo está trabalhando, mas quando olhamos o versículo 2, percebemos que a noiva, a aleita, a amada está num ambiente favorável, ela o conhece, ela sabe quem é ele, ela sabe o que ele faz, é por isso que ela chama de amado, logo ele também vai fazer algumas demonstrações que está também conhecendo a noiva, conhecendo a amada, é por isso que ele faz quatro colocações inerente a ela, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele a chama irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, caracterizando laços de intimidade com ela, perceba-se que no versículo 2, além de chamar, ele vai estar na porta do lado de fora, perceba-se que além dele chamar, ele insiste batendo, ele insiste insistindo com a noiva que está o ouvindo, logo ele persiste, além de bater, ele vai nos dar um exemplo temporal, um exemplo de tempo, quanto tempo que ele está esperando a noiva, ele está dizendo, a minha cabeça já está cheia do orvalho da noite, os meus cabelos já estão cheios das gotas da noite, há um tempo de espera por esta amada, há um tempo de espera por esta eleita, é por isso que ele insiste em falar e insistir, é porque ele sabe que quem está dentro do quarto é a noiva, quem está dentro do quarto é eleita, quem está dentro do quarto é aquela que merece o empenho, merece o esforço, porque ele trabalhou muito tempo para aquele encontro, então ele não vai desistir da amada, se olharmos para o amado que é eleito, que é Jesus, logo nós vamos perceber, se olharmos para Jesus, olharemos para o pai, porque um dia Jesus disse, quem me vê vê o pai, quem vê o pai vê a mim, então se nós percebemos que ele está dizendo referente que quem o vê vem o pai, o pai também não desiste, o pai insiste, porque ele não vai perder, ele não vai desistir, ele não vai deixar aquela que ele escolheu desamparada, é por isso que a insistência vai perceber-nos que ele investiu o seu tempo, para que venha haver produção naquela qual ele investiu, é por isso que a Bíblia Sagrada vai nos dizer assim, que enquanto o pai investiu, o pai vai agora trabalhar, porque o diabo não vai conseguir romper, o diabo não vai conseguir roubar, o diabo não vai conseguir destruir aquele a quem o pai escolheu, é por isso que quando falamos de insistência, percebemos que o pai está trabalhando, o pai está se esforçando, ou você não se lembra, que o pai, o Deus do céu, enviou o profeta Natan, depois do erro de Davi, ou você não se lembra, que Deus enviou o seu anjo, quando Elias pediu a morte, quando nós falamos de profeta, e quando nós falamos de anjo, estamos falando do interesse de Deus, estamos falando daquele a qual Deus interessa, estamos falando de Deus a qual está buscando, aqueles a qual ele escolheu, é por isso que quando olhamos dentro da Bíblia Sagrada, percebemos que muitos podem dizer, muitos podem falar, inerente aquele que tem, e aquele que pode, mas o Deus eterno escolheu, talvez alguém diz, não serve, mas ele diz, é meu, não pode, mas ele diz, é meu, não tem, mas ele diz, é meu, não faz, mas ele diz, é meu, e por ser dele, ele vai trabalhar, ou você não se lembra da visão que ele deu o profeta a Zacarias, enquanto ele dava a visão ao profeta, diz a Bíblia Sagrada, que ele vê Satanás acusando o sumo sacerdote Josué, e dizendo que as suas vestes estavam sujas, que as suas vestes estavam manchadas, aí Deus vai enviar o anjo para defender, se Deus resolveu defender, quem sou eu para falar que não presta? Se Deus resolveu defender, quem sou eu para falar que não serve? Se Deus resolveu defender, quem sou eu para falar que não tem direito? Se Deus resolveu defender, quem sou eu para levantar e dizer que não pode ter oportunidade? Quem sou eu para falar que não pode receber? Se Deus se levantou para defender, não existe quem vai tirar, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isto? Lembra da resposta do anjo para Satanás? Quando Satanás olhou para ele e falou das vestes manchadas, e o anjo respondeu a ele e disse, este não é para mim, um tição tirado do fogo, sabe que ele estava respondendo? Este foi tirado do fogo, então quem se levantou para acusar tem que entender que a sua chamada não foi fabricada, que a sua chamada não foi o homem que deu, que a sua chamada não foi o inimigo que deu, a sua chamada vem do fogo e eu quero te dizer uma coisa, chamada do fogo, ninguém pode apagar, porque tu és um tição tirado do fogo, aleluia, quando nós falamos que ele é um tição tirado do fogo, entendemos que Deus estava levantando para defender, e deixa eu deixar uma deixa aqui nesta noite, se ele é um tição tirado do fogo, logo percebemos que ele é alguém a qual o senhor escolheu, um dia o pastor Gilmar disse uma palavra no ginásio e isso ficou gravado no meu coração, geração de desassombrados, geração que não tem medo, se você veio do fogo rapaz, está com medo de quê? se você veio do fogo meu filho, está com medo de quê? se você foi chamado no fogo, está com medo de quê? se Deus te chamou, ele te chamou e te escolheu, é um tição tirado do fogo, aleluia, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que dentro este diálogo, porque aqui não é um monólogo, aqui não é uma pessoa somente falando, aqui são duas pessoas conversando, enquanto o noivo está conversando com a noiva, enquanto o amado está conversando com a amada, percebemos que logo o noivo vai chamar a amada, logo o amado vai chamar a noiva e vai dizer para ela, abre essa porta, irmã minha, amiga minha, bomba minha, minha imaculada, o noivo está chamando a ela, ela vai dar no mínimo, duas desculpas que está preparada, ela vai dizer assim, já despi as minhas vestes, como eu tornarei vestir de novo, já lavei os meus pés, como eu tornarei sujar, ele está logo exemplificando para ela, está mostrando para ela, está falando com ela, para que ela venha tirar a porta do impedimento, a porta do bloqueio, porque quem está do lado de fora é o amado, o amado que a chama, o amado que a ama, o amado que tem propósito, o amado que a quer conquistar, o amado que quer para ela, algo novo, percebe-se que ela vai dar duas desculpas, que está preparada, aqui nós vemos ratificando, o que está descrito, fazendo assim a triologia do desespero desta noiva, do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos perceber que ela está despreparada, ela busca e não encontra, ela procura e não acha, por isso a resposta dela, está preparada para aquele ambiente que ela está, mas o noivo amado está a chamando, está vocacionando, está pedindo para que ela abra aquela porta, ela está ouvindo a voz do amado e não quer saber do amado, ela está ouvindo a voz do amado e não quer saber o que ele tem para ela, logo o amado está do lado de fora, quando nós olhamos isto, nós percebemos o contexto dos dias atuais, nós percebemos o contexto dos dias odiernos, porque se a amada se diz preparada, e se o noivo está do lado de fora, nós entendemos que nada se completa, porque a amada está sem o noivo, está sem o amado, está dentro de um quarto e o amado está do lado de fora, logo vai se perceber que a noiva não está completa, fazendo uma analogia, aquilo que Jesus diz em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir diz a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, mas eu prego, mas ele está na porta dizendo, eis que estou na porta e bato, mas eu canto, mas ele está na porta dizendo, eis que estou na porta e bato, mas eu faço, ele está na porta dizendo, eis que estou na porta e bato, o amado está do lado de fora, ei meu irmão, ei meu irmão, eu sei do ministério que Deus te deu, eu sei daquilo que Deus colocou na tua mão, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, seu ministério só vai galgar os andares que Deus resolveu para a tua vida, quando você deixar o amado ficar no meio, quando você deixar o amado ficar dentro, quando você deixar o amado ficar dentro da tua história, dentro da tua vida, dentro do teu ser, porque o amado está do lado de fora, é uma insistência, é uma insistência muito grande, porque o amado está à procura da noiva, e ela sabe quem é ele, mas não quer deixar ele entrar, ela sabe o que ele pode fazer, mas não quer deixar ele entrar, ela sabe o que ele tem nas mãos, mas não quer deixar ele entrar, então ele como uma ação, diante de uma indiferença da noiva, ele coloca a mão na aldrava da fechadura, e quando ele coloca a mão na aldrava da fechadura, estremece tudo, fecha tudo, fecha tudo, porque o noivo sabe como trabalhar, porque mesmo que você não queira abrir, ele toca do lado de fora, para você sentir do lado de dentro, o noivo mesmo sabendo o que você não quer, ele sabe aonde tocar, ele sabe o que fazer, e enquanto o noivo está do lado de fora, perceba que ele vai pegar a mão cheia de mirra, e vai colocar na aldrava da fechadura, e a mirra vai passando para dentro, vai entrando dentro do quarto, ela vai sentindo o cheiro, e logo ela vai se levantar, e quando ela se levanta, para pegar na fechadura, do lado de dentro, ela vai perceber uma coisa, vai entender dois segredos, o primeiro segredo, é que a mirra que estava do lado de fora, passou para o lado de dentro, quando nós olhamos Êxodo capítulo 30, versículo 25 a 28, a Bíblia diz que a mirra era misturada com azeite, para fazer o óleo da unção, então nós percebemos que quando ela pega do lado de dentro, e vê a mirra pingando nos seus dedos, ela percebe que ela está banhada de óleo, banhada de mirra, logo eu entendo, o primeiro segredo que ela entendeu, a igreja não produz um são, a unção está na mão do amado, a igreja não produz ministério, o ministério está na mão do amado, a igreja não produz milagre, o milagre está na mão do amado, a igreja não produz, tudo está na mão do amado, se ele quiser fazer, ele faz, se ele não quiser fazer, ele não faz, mas que a unção está na mão dele, está, a unção está na mão do amado, o segundo segredo, que ela entende e percebe, diante daquela circunstância, é que ela está diante, mesmo tendo um impedimento a sua frente, diante daquele que pode mudar a circunstância, da onde ela está, eu quero que você nesta noite entenda uma palavra profética que eu vou liberar sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, diante desta palavra nesta noite, a unção que você precisa, o que você necessita, está na mão do amado, está na mão do eleito, está na mão de Cristo, o que você veio buscar aqui nesta noite, está na mão dele, está na mão deli, está na mão dele, está na mão dele, está na mão dele, Ele está trabalhando E enquanto a noiva está percebendo Ela vai abrir a porta Mas quando ela abre a porta O amado já foi embora Porque o amado não vai ficar esperando muito tempo O amado não vai ficar esperando a hora que você quer Está esperando o que meu filho? Está esperando o cantor predileto? Está esperando quem vai ser usado ainda? O congresso já está acabando E o amado está dizendo Tenho azeite para colocar na tua vida Tenho azeite Levante a tua mão, levante a mão Porque enquanto eu estou pregando aqui O amado está dizendo Estou colocando azeite 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 Eu quero te dar uma ilustração aqui Lembra da casa da viúva? Lembra o azeite jorrando? O azeite só para A unção só para Porque não encontra mais vaso Enquanto tem vaso a unção jorra Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Te estampa o vaso nessa noite Porque tem unção de Deus para te encher Tem unção de Deus para te encher Tem unção de Deus para te encher O amado está com a unção nas mãos O amado está com a unção nas mãos É interessante você perceber Que enquanto o amado está do lado de fora Ela vai sair Ela vai sair com cheiro na roupa Ela vai sair só com cheiro Dizendo assim Agora eu quero Agora eu faço Agora eu posso Mas o amado não está mais Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Está querendo fazer só com cheiro? Ou ainda você quer a presença? Está querendo fazer só com cheiro? Ou ainda você quer a presença? Ainda você quer a presença? A presença dele está aqui 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 Eu quero te dar uma notícia Ele está passeando em nosso meio nessa noite Aleluia O amado se retirou E nós vemos uma noiva Que tinha tudo para fazer Tinha tudo para realizar Tinha tudo, 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 tudo As oportunidades que ela teve Ela não fez Arrumou tanta desculpa para não fazer E o tema desta mensagem é este Ainda dá tempo para fazer missão Deus te trouxe aqui nessa noite O Espírito de Deus está movendo no teu coração E te dizendo Ainda tem tempo, meu filho Para de colocar desculpa Para de falar desculpa Para de dizer que eu não posso Para de dizer que eu não tenho Para de colocar desculpa no filho Para de colocar desculpa no esposo Para de colocar desculpa na esposa O amado está te chamando hoje Levante a sua mão para o céu Coloque no ombro do irmão Coloque no ombro do irmão que está do seu lado Diga para ele Vai arrumar mais desculpa? Vai arrumar mais desculpa? Ou vai ouvir a voz do amado hoje? Vai ouvir a voz que ele te chama hoje? É hoje que ele te chama? Vai ser profeta hoje? Ou vai deixar para amanhã? Vai fralar em línguas hoje? Ou vai deixar para amanhã? Vai ser renovado hoje? Ou vai deixar para amanhã? O Espírito de Deus está te dizendo É hora, é hora, é hora, é hora Deixa eu te encher, meu filho Para de arrumar desculpa Para de colocar desculpa Deixa eu te encher Aleluia 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 A Bíblia vai nos dizer Que enquanto a amada Não está entendendo nada Porque ele foi embora Enquanto a amada Não está entendendo nada O que ele está fazendo O amado já tinha se retirado E acharam lá Os guardas da cidade Arrancaram o manto Tiraram as vestes Abateram Porque o diabo nunca respeitou cheiro O diabo só respeita a presença O diabo nunca respeitou cheiro Ele só respeita o noivo Que está na sua frente Aleluia Oh glória Enquanto a amada não entende Amada quer sair e fazer Amada quer sair e realizar Amada quer sair e pregar Amada quer sair e falar Mas a Bíblia vai nos dizer Que enquanto ela estava ali Não tinha para onde mais Porque os guardas do muro Já tinha aprendido Pastor o que o Senhor está querendo dizer com isto? Tem tempo de fazer e não faz Tem tempo de ir e não vai Tem tempo de realizar e não faz E talvez você está aqui nessa noite E o Espírito Santo já acendeu a luz na tua mente E talvez você está se perguntando Quanto tempo mais ele vai me esperar? Talvez ele já foi embora Mas eu quero te dar uma notícia nesta noite Olhe para mim o versículo de número 2 Do capítulo 5 Ela vai dizer assim Eu dormia Diga comigo Eu dormia Pastor o que está dizendo ali? Então tudo isto que nós narramos aqui nessa noite Não passou de um? Não passou de um? Não passou de um? Olhe para esse irmão Diga para ele Dá tempo ainda O amado está na porta 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 Ainda dá tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite Ainda dá tempo Se coloque de pé Segure na mão do irmão que está do seu lado Segure na mão dele Segure na mão dele Segura isto Isto Tem gente que está entendendo Tem gente que está entendendo Tem gente que está entendendo Ele está aí Ele está aí Ele ainda te chama Ele ainda te ama Ele ainda te quer O amado ainda está te esperando De mãos dadas e de mãos unidas Como você está Eu quero que você responda para ele agora Ele quer ouvir Vitor Prepara o hino Ele quer ouvir agora Fala para ele Fala Isso Fala para ele Fala para ele que não vai ter mais desculpa Fala para ele Fala para ele que ele pode aceitar a sua vida agora Porque agora você quer Fala para ele Fala para ele que agora vai chegar o momento De você realizar o que você ainda não realizou 2017 está chegando para a tua vida Com uma novidade Está chegando para a tua vida com a glória dobrada Está chegando para a tua vida com a glória dobrada Se você já orou Se você já orou feche seus olhos agora A glória de Deus começa a entrar sobre esse ginásio agora A presença do Espírito começa a entrar sobre esse ginásio agora E começa a acontecer no meio de nós Uma unção poderosa Para levantar uma geração de missionários Nesta última hora Geração que ouve o amado Geração que sabe quem é o amado Geração que conhece o amado Mas sabe do azeite Sabe da birra Sabe da unção Que ele reservou para a tua vida Abre a boca profeta Abre a boca profetiza Abre a boca agora Abre a boca agora Abre a boca agora Abre a boca agora Ele vai encher 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 Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou A presença dele está perto da noiva É por isso que ela chama ele de amado Porque quando ele chega, ele fica perto Quando ele chega, ele fica perto Legenda por Sônia Ruberti